E aí minha gente, tudo bem? Agora a gente vai chegar, chegou né, nós chegamos agora ao último arquétipo dos 12, a gente vai falar do governante hoje. Se você não assistiu ainda os outros 11 arquétipos e mais a definição do que são os arquétipos, eu sugiro você dar uma conferida aí no canal e nos outros episódios para você curtir e entender como funcionam os arquétipos. O arquétipo do governante, ele tá dentro dos arquétipos que quer dar estrutura para o mundo, sabe? Que quer dar uma condição para que cada um possa desempenhar o seu papel. É bem interessante e eu vou compartilhar a tela aqui para a gente falar mais um pouquinho. Então vamos lá. Bom, o governante acredita que a melhor coisa é evitar o caos. E para evitar o caos, ele acredita que ele mesmo precisa assumir o controle. Que esse é o caminho para oferecer segurança para si mesmo e para todo mundo que está ao seu redor, daqueles que importam mesmo para ele, sabe? Então o governante, ele tem o lado de luz dele, né? O lado de luz, ele tá preocupado em trazer condição, segurança, estrutura mesmo para que as pessoas consigam desempenhar os seus papéis. E através dessa condição, todo mundo vive bem, né? Vive em harmonia, evita o caos, tá? Então o desejo básico dele é conseguir controlar a situação, controlar o meio justamente para evitar esse caos. Então a meta dele é criar uma família, uma empresa, uma comunidade, o que for que ele tiver, esse grupo que ele tem, o objetivo dele é que esse grupo seja próspero, né? Seja bem sucedido, que todo mundo tenha sucesso. Mas é todo mundo como conjunto, tá? Ele enxerga esse conjunto e não tanto o... não é individual, é esse conjunto como um todo, tá? O medo dele é o caos, né? E essa destruição, ou seja, a separação desse grupo, é um voltar a estar casero, enfim, né? A ter esse momento caótico, bagunçado. A estratégia dele para evitar o caos e para dar essa estrutura é fazer... é exercer a própria liderança. Então ele lidera esse grupo para que todo mundo, e conduz para que cada um realize seu papel e... e daí eles, como um grupo, consigam... é... conseguir... consigam desempenhar e ter sucesso todos juntos, né? A armadilha é que... e é o que lá a gente pode pensar que leva para o lado sombrio da... do arquétipo, é que ele pode ser autoritário demais. Ele pode entender que essa liderança é parte... é uma questão única e que ele não pode ser substituído e que também ele pode... que ele não precisa ouvir ninguém por conta disso, porque ele sabe tudo. Então aí a gente tá num... num momento sombrio dele e ele pode levar a esse caos, sabe? O que ele tem mais medo pode vir a acontecer justamente por conta desse autoritarismo, né? E o dom dele é ter essa liderança... ele é líder, sim, né? Ele tem esse poder de liderança e a responsabilidade. Ele assume a responsabilidade, enquanto os outros não precisam assumir. Isso é uma coisa importante do governante. O arquétipo do governante, ele é um arquétipo que bate no peito e fala, cara, vem comigo que eu dou conta de te levar até lá. Vem comigo que eu assumo a responsabilidade. Vem comigo que eu te levo, eu te mostro o caminho, né? É diferente de outros arquétipos que estão para incluir, mas que não assumem esse nível de responsabilidade, né? Então depende do teu negócio, da tua marca. A gente precisa... lembra que a gente precisa olhar bem o que tá na tua verdade. Se você consegue assumir esse nível de responsabilidade para sustentar esse arquétipo por bastante tempo. Então ele é uma boa ligação para marcas que têm alto prestígio, que ajudam pessoas a serem mais organizadas, que têm capacidade para oferecer garantias grandes para toda a vida ou por bastante tempo. ele tem um preço moderado a alto porque as pessoas quando se sentem seguras, esse senso de que, cara, por ali eu confio nesse líder, eu confio nesse momento, eles pagam mais por isso, tá? É pela responsabilidade que o governante está assumindo. É o tipo de marca, por exemplo, que se a bolsa estragar, o cara não pergunta se a bolsa... por que a bolsa estragou, ele troca, sabe? Então é esse nível de comprometimento que esse arquétipo tem. Se a gente for para as representações visuais, esse arquétipo ou é um homem ou é uma mulher, mas ela é muito mais elegante, muito mais firme, mais imponente. As cores talvez sejam um pouco mais firmes também, né? É importante a gente pensar nisso. E o cheiro, né? Como seria o cheiro de um governante, se a gente estiver falando de outros elementos sensoriais? O que seria, por exemplo, eu estou fazendo um material do meu infoproduto, um brinde que vai chegar na casa da pessoa. Como que é esse brinde, né? Que nível de qualidade que ele tem, né? A gente precisa ir explorando esses... Se esse é o recorte que a gente vai fazer para alimentar a nossa marca, a gente precisa explorar todos esses elementos. E eles todos precisam estar em sintonia. Porque se eles não estiverem, eu gero confusão. E na confusão, o meu cliente não compra. A gente precisa lembrar bastante disso, né? Então, um campo de atividade que seja relativamente estável, prometa segurança, previsibilidade. Lembra que eu estou trazendo... O senso do governante é justamente esse. Eu vou te mostrar um caminho estável, seguro para você seguir, né? É uma marca que queira se diferenciar do cara comum. Ele e o cara comum são muito diferentes, né? Se o cara comum é a pessoa que fala... Ó, você pode fazer. Vai que você... Você também consegue. O governante é. Eu te dou o caminho, eu te dou a estrutura para que você consiga. E são momentos bem diferentes, né? Um momento em que eu assumo a responsabilidade para que você consiga. E eu assumo a responsabilidade do caminho para que você consiga desempenhar a sua atividade. O cara comum é meio que... Olha, vai que você faz, sabe? Você pode fazer. Então, são... E a questão de glamour, de poder, também são muito diferentes, né? O cara comum, ele divide, né? O governante não. O governante toma para si e ele dá a estrutura para que os outros desempenhem a sua atividade, mas que eles caminham como grupo, né? Então, o sucesso é grupal, é daquela família, daquela comunidade, daquela empresa, do que for que o governante estabeleceu. Então, o governante é, sim, um arquétipo bem interessante para a gente utilizar, mas precisa estar interligado, conectado com a tua verdade, com o que você já viveu e que você vai conseguir sustentar como marca daqui para frente. Então, o objetivo desses episódios, dessa sequência de falas da gente sobre o arquétipo, foi para a gente pensar, poxa, eu consigo melhorar a minha comunicação, eu consigo alinhar um pouco mais, um pouco mais com profundidade, e isso facilita também para que quando a gente estiver se desligando daquele caminho, a gente olha e fala assim, será que esse governante agiria assim? Será que essa cor bate com o que eu vivi ao longo desse caminho que eu já percorri até agora? É importante pensar nos arquétipos, sim, como uma alternativa de alinhamento, de comunicação, seja para a tua empresa, seja para o teu produto, como influencer, como artista, não importa, é importante que você olhe os arquétipos com carinho. Te peço para seguir o canal, ativar o sininho aí, e se você quiser, joga para mim aí nos comentários o que você decidiu, ouvindo todos esses episódios que a gente fez por aqui, falando dos arquétipos. Estou por aqui, no Instagram também é fácil de me achar, no direct, eu espero vocês para a gente conversar cada vez mais sobre como desempenhar melhor uma comunicação, como falar, ter uma estratégia de marketing melhor, seja no offline, seja no digital. Espero vocês! Tchau!